Fala galera, o David Ojo, muito bem vindo novamente ao Brejas e Bugs, um Brejas e Bugs especial que só foi possível graças às pessoas que são membros do nosso canal, então geralmente o Brejas e Bugs foi eu falando, mas aqui você tem um código, eu vou explicar sobre o que é esse Brejas e Bugs, que provavelmente vai ser bem demorado, tá gente? Então, segura aí. A ideia é o seguinte, eu quis mostrar pra galera como é que a gente faz, eu particularmente, pra analisar um projeto que eu recebo como teste, então às vezes a gente tem uma oportunidade de emprego na empresa, a gente faz um pequeno testezinho, aí as pessoas respondem o teste e você tem que analisar. Então eu vou mostrar do meu ponto de vista o que eu analiso e as coisas que eu levo em consideração, as coisas que eu acho que você deveria fazer e as coisas que você não deveria fazer. Então essa é a minha opinião sincera do que eu realmente faço na vida real e eu espero ajudar toda essa galera aí. Então pra isso, o que eu fiz? Eu desenvolvi um teste, só pra isso, um testezinho rápido, compartilhei com a galera que é membro do canal, se você não é membro do canal, se ferrou. Bom, mas a gente tem quase uns 30 e poucos membros e só 4 tiveram coragem porque eu falei que ia avaliar o código aqui no Brejas e Bugs ao vivo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou apresentar pra vocês o teste. O teste é o seguinte, o teste é um endpoint em Spring, aonde você tem que resolver de acordo com as regrinhas que você tem aqui nessa parte do simulado. Seguinte, como você pode ver aqui, nós temos algumas regrinhas. A primeira é que o teste tem 48 horas. Então as pessoas, eu pedi pra elas me mandarem um e-mail quando elas tiverem 48 horas disponíveis. Então não foi como eu tivesse determinado a partir de agora 48 horas. Não, a partir do momento que elas me enviaram um e-mail, eu respondi o e-mail e comecei a contar 48 horas dentro desse prazo. Então o prazo é importante quando você tá fazendo um teste. Você pode achar pouco, mas todas as provas que eu fiz aqui na Holanda foram entre 24 e 48 horas. Nenhum desses testes aqui é coisa de semana. Então eu falei com a galera, a galera falou, ah, às vezes aqui no Brasil eles te dão uma semana. Eu falo, não, cara, ficar uma semana do seu tempo pra depois você ser recusado é muita coisa, assim, é chato. Então eu tento dar o menor possível. Pra empresa que eu tô trabalhando agora, o teste, um teste muito parecido com esse aqui, só que mais difícil porque foi pra um nível mais alto, eu tive 4 horas pra fazer, tá? Então pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona. Então fica atento aos requisitos não funcionais, aquele blá 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 todo que a gente tenta ajudar as pessoas que estão fazendo o teste, tá? Aí a missão é a seguinte, desenvolver um endpoint que retorne uma lista de transações bancárias com JSON mapeado para os campos descritos na tabela abaixo. Então o JSON, eu enviei também, é tipo, vocês provavelmente não vão conseguir ver, mas tem um JSON aqui com umas transações bancárias. E eu queria que você mapeasse o JSON para o que tiver aqui na coluna da direita. E essa fosse a resposta quando você acessar o URL, você consiga acessar esse cara aqui pegando diretamente os valores que você tem nessa coluna da direita. Beleza. Então, essa é a missão. Eu vou mandar a requisição para barra transações barra account ID, isso é importante. E o endpoint deve retornar o conteúdo do transactions.json. Mas aí vem as restrições. Primeira, somente usuários autenticados poderão acessar o endpoint. Segundo, cada usuário tem uma conta, um account ID. Ou seja, o William tem account ID 123, o David tem 890. Então o William não poderá ver as transações da conta 890. E a mesma coisa, o David não pode ver as transações da conta 123, que é do William. Então, caso tente, tem que se retornar no 403. E não tem problema em retornar as mesmas transações para ambas as contas, tá? É só você fazer uma verificação. Então, é um teste bem simples, mas as coisas já começam a acontecer diretamente aqui na parte que você pega o teste. Então, por exemplo, tem um... Não diria que é uma má intenção, mas, por exemplo, aqui, ó... Se você está acostumado a trabalhar com REST, para desenvolvedor júnior entre 1 e 2 anos, eu espero que já tenha feito pelo menos alguns endpoints na vida. Então, aqui, olha, pode confundir você. Por quê? Porque se você estiver seguindo os padrões RESTful, isso daqui seria a Transactions e aqui seria o Transaction ID. O certo mesmo seria esse cara ser tipo assim, account, aí você teria um ID, e depois Transactions e Transactions ID. Mas ninguém falou isso, também não desconsiderei pelo fato das pessoas terem não falado sobre esse caso, mas é o tipo de coisa que, provavelmente, você pode mencionar em algum lugar no seu código. Falando que, ó, eu estou fazendo assim porque é a prova, mas eu acredito que seria dessa forma, de acordo com tal, 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 tal. E teve uma pessoa que errou, porque ele procurou aqui como se fossem as transações por ID, estava retornando uma transação, quando, na verdade, esse negócio devia ser referenciado pela conta, não pela Transaction ID. Então, uma pessoa caiu aí na nossa bronca. Bom, aí, legal, começamos. Vamos começar com o primeiro teste. William, quando você recebe o teste, qual é a primeira coisa que você faz? Primeiro, vocês têm que saber que as pessoas que geralmente mandam o teste para você, as pessoas que vão corrigir, não são as mesmas, tá? Então, nesse caso, eu mandei o teste, as pessoas sabiam que eu ia responder, mas o problema é que quando você está em um processo de emprego, geralmente, alguém da equipe, então, às vezes, eles selecionam uma pessoa aleatória, né? E vocês têm que levar em consideração, cara, que às vezes, essa pessoa que é selecionada, eles não fazem ideia, tipo assim, do contexto do teste, né? Então, às vezes, eles estão lá só para olhar a sua qualidade de código, para ver se executa, mas eles não sabem o que é o teste. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um teste é vir aqui, ó, readme, pum, aí eu abro esse readme aqui e não tem absolutamente informação nenhuma. Então, eu não sei qual a porta que está sendo executada, eu não sei se tem contexto, eu não sei se precisa se autenticar ou não, se precisa se autenticar, eu não sei qual o usuário, não sei qual a senha, eu não sei absolutamente nada. Gente, eu já recuso um teste desse na lata, eu nem perco o meu tempo, porque geralmente, quando você está procurando emprego, outras pessoas também estão procurando emprego. Então, assim, é muito fácil receber, tipo, 10 testes, e cada teste, cara, leva pelo menos entre 45 minutos e 1 hora para você analisar com carinho. Então, se você não está pensando em facilitar a vida do cara que está olhando o seu teste, já começou errado. Então, a primeira coisa, faça um readme decente, porque o readme é aquilo que a pessoa que está analisando o seu teste vai utilizar. Então, se ele não sabe como executar, você acha que ele vai perder tempo analisando o seu código? Então, é interessante, porque isso que eu estou falando para vocês é como eu penso, e é por causa disso que eu não dou feedback para ninguém que faz a prova. Então, quando eu rejeito, eu simplesmente rejeito e não dou feedback, porque todas as vezes que eu dei feedback na minha vida, eu me arrependi porque as pessoas se acham no poder de, tipo, debater, de reclamar, de ser agressiva, falando que não concorda. Bom, o problema é seu se você não concorda. Esse é o meu feedback, é por isso que eu não estou te contratando. Então, depois de uns três bate e volta que eu tive algumas pessoas, eu falei, quer saber? Não mando feedback para nunca mais. Então, provavelmente, é isso que vocês também devem ter na vida de vocês. Às vezes as pessoas não mandam feedback, não é porque não querem que vocês, tipo, não cresçam na vida, mas você tem que entender que nem todo mundo aceita um feedback de boa. Então, ninguém gosta de receber um feedback negativo. Poucas pessoas sabem lidar. Então, eu falo assim, ah, recusei seu projeto porque você não tem o Readme. Cara, provavelmente, se eu mandar isso para uma, entre dez pessoas, pelo menos cinco ou seis ali vão descer o cacete. Vão falar mal, vão queimar o filme da empresa, falar que a empresa não leva em consideração o código que reprova por besteira. Então, é tipo assim, eu não dou feedback. Já começa aí. Beleza, digamos que você tem o Readme e o Readme está decente. Aí, o que eu faço? Pum, vem aqui no teste. Aí, eu olho assim, pô, tem alguns testezinhos aqui. Parece ser uma parada que está levando em consideração diversos tipos de caso. Então, ó, não está muito bom não, porque você... É tipo assim, eu particularmente não gosto de warning. Então, quando eu vejo o warning, assim, do Sonar Lint, me incomoda bastante. Então, assim, eu presto atenção se a pessoa tomou conta desse warning ou não. O nome dos testes também, talvez poderia ser um pouquinho melhor. Então, você tem o setup aqui. Dá para entender que você está colocando umas contas. Outra coisa, contexto, bababá. Beleza, então, tem alguns testes. Aí, o que eu faço? Botão direito aqui. Run test with coverage. Aí, eu vou ver quanto de cobertura de código esses testes estão pegando. Então, se geralmente falha nessa hora, já leva em consideração também que não é uma boa ideia. Então, olhando aqui, como vocês podem ver, essa porcaria aqui não está ajudando. Então, é, cobertura de teste não está muito dessas melhores, não. Os métodos 42%, linha 50%, é, tem bastante coisa faltando. E aqui vem a parte que eu dou minha opinião sincera para vocês. Gente, se vocês me mandam um exame, uma prova sem teste, já recuso o teste ali na hora. E não tem nem o que você refalar, mano. Se você manda um teste, uma prova para alguma pessoa, para alguma empresa sem teste unitário, meu amigo, se essa empresa de contratar, você é que está fodido, mano. Porque a pior coisa é você entrar em uma empresa que não tem cobertura de teste no sistema. Você, primeiro, você pode quebrar, vai para a produção quebrado. Você não pode refatorar, porque senão você tem que testar tudo na mão. Cara, é foda. Então, assim, no DevDojo, o dia que a gente tiver uma equipe, vai ser o seguinte. Quando vocês fizerem uma pull request, eu vou falar, vou deletar 10 linhas aqui desse seu código. Se passar no teste, eu vou mandar direto para a produção, tá? E o cara que ficar com o cara de desesperado, é porque ele não está fazendo o teste direito. Então, sempre levem isso em consideração quando vocês ouvirem o nome do DevDojo. O William vai deletar 10 linhas aleatórias. Se o teste passar, vai direto para a produção. Porque é isso que funciona, gente. É assim que funcionam as pipelines. As pipelines, você simplesmente manda o código para o repositório. Tecnicamente, o estado da arte seria o código compilou, o código executou os testes, o teste de integração, o teste unitário. Cara, manda para a produção. Por quê? Porque está testado. Não tem que uma pessoa lá e testar manualmente. Então, se você não faz teste, pode ter certeza absoluta, mano, que você está sendo reprovado e deve ser por causa disso. Aí, beleza. Então, a gente viu aqui os testes. Tem alguns. Cobertura não está, mas isso é para júnior. Se tivesse que comparar com outras pessoas um código assim igual, no mesmo nível, eu levaria em consideração os testes, tá? Então, tipo assim, tem várias coisas que são divisórias. Ah, o que você levou em consideração nesse e você não levou nesse? O que, tipo assim, tem dois testes iguais. Qual que você contrataria? Aí, eu começaria a olhar pelos testes. Por quê? Porque se o cara fica desesperado, não tem tempo, e manda o código sem teste, vai fazer isso em produção também, mano. Certeza. Se o cara está fazendo isso na hora que está entrando na empresa, que é, ele está procurando emprego, provavelmente está interessado, imagina quando ele estiver lá dentro. Não vai fazer nada. Então, depois disso que eu vejo assim, eu começo a olhar o código. Então, eu vou, classe por classe, tipo, não tem como executar, né? Esse aqui foi o primeiro teste, então eu estava com bastante paciência, eu executei, eu descobri lá como é que faz para rodar, tá? Porque às vezes você não sabe, está rodando isso aqui no MySQL, está rodando H2, está dentro de arquivo, não tem informação nenhuma. Então, eu vou executando aqui, ó, eu vou abrindo aqui, eu vi que tem um DataSQL, beleza? Ele colocou tudo dentro da memória, interessante. Spring aqui também, legal. parte do banco, está usando o banco de memória. Vamos para a parte do serviço, então eu coloquei ToDo aqui, uns pequenos typos, nada demais, mas eu sempre anoto esse tipo de coisa para ver o quão cuidadosa foi a pessoa, mas também leva em consideração, ah, não precisa, também, eu não vou reprovar alguém porque escrevi um negócio errado, né? Mas tipo assim, eu fico de olho para ver o que a pessoa prestou atenção quando estava desenvolvendo, né? Sei que às vezes é overwhelming, tem bastante coisas, né? Mas sempre tem o IntelliJ, tem esses plugins SonorLint aqui que eles podem te dar algumas dicas na hora que você for mandar o código para o repositório. A parte de Transaction Implementation, eu provavelmente escrevi em algum outro lugar porque que está utilizando injeção de dependência diretamente no campo ao invés de utilizar no construtor. mesmo typosinho aqui, então é tipo assim, eu vou de classe por classe, eu vi que ele utilizou Abstract Entity, então a gente já tem uma noção que essa pessoa já tem uma experiência na área de desenvolvimento, mais um warningzinho aqui do IntelliJ, que poderia simplificar. Ah, mas eu não tenho IntelliJ, provavelmente Eclipse tem, então eu não vou reprovar por esse tipo de coisa, né? Mas são coisinhas assim que no final deixam o código mais bonito, né? Então todo o repositório, então esse cara aqui, ele pegou todo o JSON que nós tínhamos aqui, então esse JSON, ele criou um objeto, provavelmente porque ele está fazendo o mapeamento direto para a classe do Java. Então nós temos aqui o Transaction Response, então é o tipo de coisa assim, que eu anoto também para perguntar, existe alguma biblioteca que faria esse mapeamento para você? Essa parte aqui de fazer manualmente é dose, tem vários frameworks de mapeamento, o MapStruction é um dos que eu mais uso, que faria essa conversão direto para você de um objeto para o outro. Outra coisa aqui, esperava a utilização de enumeração, sempre que você vê string assim, cara, vai de enumeração, mais seguro, tem várias vantagens. Aí, vi interessante aqui, um Transaction Not Found Exception, aí tem um Transaction Controller aqui, então, mesma coisa, por que não utilizar o construtor para injeção de dependências? Eu esperava tipo uma documentaçãozinha, Swagger ou qualquer outra coisa que explicasse. Comentário, não acredito que comentário seja bom. Javadox é interessante para os métodos públicos, tá? Mas não o que eu não faria. E esse teste aqui, ele não tem autenticação. Como você pode ver, um dos requisitos da prova não foi atendido. Então, assim, fica complicado. E analisando ainda, a parte do endpoint que eu falei para vocês, nesse caso aqui, olhando o teste, você vai ver que ele está fazendo, ele está trazendo a parte de transações, teria que executar, mas ele está achando por Account ID, ele está trazendo uma transação só. Mas como não tem autenticação também, aí não tem como nem fazer o teste, né? Se não tem autenticação, eu posso passar qualquer conta, que ele vai trazer os valores. Então, esse teste aqui seria reprovado, porque não atingiu os objetivos que foi definido aqui no nosso simulado. Beleza, esse foi o primeiro, aí vamos lá para um segundo. Esse segundo aqui, primeira coisa, vamos lá, Readme. Ó, interessante, esse aqui já teve alguns dados diretamente no Readme, que ajudam e muito a você ter noção do que você tem que fazer. Então, ele tem um endpoint, o que eu esperaria, se você tiver que fazer um endpoint, onde a pessoa tem que autenticar e tem que fazer uma transação, eu tentaria fazer isso da forma mais simples possível, porque nem todo mundo vai, às vezes, pegar aquele bearer, colocar o token lá, como é que ele tem que fazer a requisição aqui para o login, qual é a URL de login. Então, assim, você espera que as pessoas saibam isso, mas você não tem que esperar nada quando você está fazendo o seu teste, tem que fazer as coisas mais simples possíveis, tá? Aí, por exemplo, você coloca aqui password BR, significa que o password tem o BR ou não tem o BR? Será que isso foi um problema na hora de você editar o seu Readme? Então, esse é o tipo de coisa que, às vezes, o pessoal está tentando, aí, pô, não funcionou, está dando o usuário sem correto, tem um espaço aqui, esse espaço deveria fazer parte, então, tipo assim, como vocês veem, começa a ficar difícil, aí, imagina, já é o décimo teste que você está analisando, já perdeu cinco horas do seu dia, cara, você simplesmente para. Aí, beleza. Outra coisa interessante aqui nesse teste é o seguinte, esse cara aqui, ó, gente, tome muito, muito, muito cuidado quando vocês fazem um teste que precisa instalar coisas no computador da pessoa que está analisando. Nesse caso, o Postgres, ele não está em memória, tá? Então, o Postgres aqui, se você, por exemplo, tentar executar a prova, vamos fazer o caso todo, o Postgres, ele não, não está em memória, vamos tentar executar aqui os testes. Eu falei do Readme, o Readme, ele está, tem umas informaçõeszinhas, poderia ser um pouco melhor, um pouquinho mais descritivo, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai lá, aqui na parte dos testes, botão direito, vamos rodar com cobertura. Bom, entre não mandar teste e o teste falhar, é complicado. Provavelmente o contexto está falhando porque o banco de dados não está rodando, ou seja, a pessoa que está rodando o seu teste deveria ter um banco de dados instalado, Postgres. É muito comum nas empresas, eles têm o computador bloqueado, tá? Então, assim, ele não pode instalar alguma coisa só porque você mandou o teste, tá? Então, tipo, na verdade, eu posso rodar no Docker aqui, beleza, tenho essa opção, mas tem empresa que não tem. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai analisar seu código, aí você tem que depender na boa vontade dele entre, tipo, ignorar a parte do Postgres e só analisar seu código, ou reprovar tudo. Então, sempre, quando você está aplicando para uma prova, espere sempre o pior. Aí a gente olha aqui, beleza, tem alguns testes, apesar do teste não estar funcionando, tem um teste só. Putz, aí é assim, tipo, um teste e nada, praticamente nada, não tem caso. O que acontece, por exemplo, eu não mandar o Account ID? O que acontece, por exemplo, se eu não tiver autenticado? Então, o teste não está dizendo nada, a quantidade de erros que podem acontecer por causa da cobertura de testes que você não colocou no seu caso são muito grandes. Então, beleza. Teve uma outra coisa também naquele outro teste que eu esqueci de falar, ele estava usando o JUnit 4, esse aqui também está utilizando o JUnit 4. Então, eu perguntaria o porquê a versão do JUnit que você está tão desatualizada. Segundo, seria essa parte aqui. Cara, você tem uma das poucas coisas que mais me irrita, é você mandar código comentado. Então, nesse ano ainda eu reprovei uma pessoa que era desenvolvedora sênior, ele mandou código que tinha três classes comentadas, assim, a classe inteira. Então, simplesmente pegou a classe toda e a classe estava assim. Cara, tipo assim, parece que não teve um amor ali no código, né? Simplesmente mandou e foda-se o cara que está revisando. Então, já fui seco. Falei, sai fora. Esse aqui também vaza. Mesma coisa aqui, ó. Por que que está comentado? Se eu remover isso aqui, provavelmente, o teste deve passar. Aí a gente tem que depender da boa vontade da pessoa que está analisando, para ver se era isso ou não. Bom, então não era isso. Aí a gente continua. A gente olhou o POM, viu que tem um WIDMizinho, você tentaria executar. Eu entendi aqui por que que ele utilizou esse JSON, porque ele está guardando esse JSON diretamente dentro da tabela, funcionalidade do Postgres. Beleza. Faz bastante sentido. Aí, a gente vai olhando de um por um, ver como é que está a situação do código. Interessante. Está jogando um 404, se o cliente não for encontrado. Nada demais aqui. Então, onde tem alguma coisa para falar, eu anotei com um ToDo. Então, Credit Debt Indicator. Também esperava esse cara ser uma enumeração. Cliente TransactionMapper. Interessante. Esse cara aqui, ele usou o MapStruct, apesar de ter uns warningzinhos. Aqui, eu esperava... Uma pergunta que eu faria, o que você poderia utilizar aqui, ao invés de utilizar uma String diretamente no código? Por que? Então, essa seria a segunda parte da entrevista. Então, está falando aqui, é uma outra coisa que eu perguntaria, né? Já que todas as CurrencyCodes são euros, eu vou simplificar esse método com um if, né? Aí, eu perguntaria, se não fosse, como é que você resolveria esse problema? TransactionController. Bem interessante. Eu gostei disso aqui que ele fez. Então, ele faz o uso do Preauthorize para verificar se a conta está batendo. Então, isso aqui é bem interessante. SecurityConfig. Como você pode ver, esse código está seguindo a regrinha aqui que nós falamos. Tem que ser autenticado. Então, beleza. Apesar de ter alguns probleminhas, não tem teste, cara. Então, tipo assim, a prioridade para esse cara é baixa. A não ser que a gente esteja bem, assim, desesperado. O código está bom, tem uso de ferramentas que são interessantes. A gente está utilizando Java 8, está utilizando o mapeamento com a biblioteca do Google, utilizou o Postgres, beleza. Mas aí, vem aquela parte. Primeiro, você tem que instalar alguma coisa. É muito, muito ruim você ter que pedir para alguém para instalar alguma coisa no computador dele só para rodar o seu teste. Os testes que você manda têm que ser autocontidos. E a parte de segurança também ficou interessante. Password codificado. Se a pessoa me manda um password plain text, já estaria ferrado também, porque tem um pequeno detalhe aqui que você tem que ficar atento, né? Desenvolver algo que você orgulhe como se fosse para a produção. Se você manda password plain text para a produção, tem uma pequena notícia para você. Bom, então, tá bom. Assim, teria que ver outros. Se tivesse, por exemplo, uns dois melhores, aí convidaria os outros dois para uma reunião para ver como é que eles estariam. E caso os dois fossem ruim, tipo assim, é questão de prioridade, tá? Mas o código tá bom, o teste tá bom também. A diferença é que testes unitários tá péssimo. Isso leva muito em consideração, pelo menos para mim, uma visão pessoal. Bom, aí a gente continua. Nós temos o próximo, que é esse bank. Primeira coisa, readme. Na verdade, esse bank já foi. Acho que é esse transactions aqui. Então, a gente começa de novo. Readme, esse daqui já tem bastante informação, gostei. Mas aí, é tipo assim, você começa a ler o readme, é interessante. Sei o JDK, sei do Maven, sei da parte do Spring Boot. Faz uma pequena explicaçãozinha aqui. Running, tem um endpoint. Diz aqui, for bank accounts. Então, isso é interessante, tá? Apesar de não falar quem é o usuário que vai ter cada uma das contas. Então, é complicado. Não sei, você tem quatro contas, mas quem é o usuário dessas contas? Você não sabe o usuário nenhum. Como é que você vai autenticar? Então, já fica aí a dica. Então, poderia ter melhorado nessa parte. To do. Então, bom e ruim. Implement unity tests. Cara, isso é péssimo. Assim, tá, você está dizendo para o cara que teria que implementar os testes unitários. Mas, velho, é aquela história. Vai virar ticket de débito técnico, né? Que você depois vai ter que implementar. E, no final das contas, você nunca vai implementar. Então, tipo assim, você colocar um negócio desse, não quer dizer nada. Absolutamente nada para a pessoa que está analisando o seu código. Significa que você sabe que tem que ter teste. Mas, se você não faz teste, não adianta você falar, ah, tem que implementar. Se não deu tempo, provavelmente você não está no nível de experiência que essa vaga está pedindo. Isso aqui é interessante, cara. Porque nem sempre você vai ter tempo suficiente para colocar tudo o que você quer no código. E, nessa hora, a parte do readme, que você pode levar, colocar as coisas que você levou em consideração. Então, nos outros testes, você poderia ter colocado em consideração. Ah, eu desenvolvi esse cara utilizando o Postgres, mas, para a questão do teste, eu coloquei ele em memória. Se você estivesse utilizando o Postgres, você teria essa e essa funcionalidade. Ah, posso colocar esse cara também dentro de um container, criar uma imagem docker. Então, tipo assim, você tem que fazer o teste mais simples possível para a pessoa ver que você tem capacidade. E, se você conseguir colocar no readme o que você levou em consideração as suas decisões, porque é isso que faz o desenvolvedor ser bom, na minha opinião. Você levou em consideração outras coisas, a não ser aquilo que você estava fazendo. Então, tipo assim, ah, você levou em consideração o A, mas você tem um ponto B que vai ser provavelmente o oposto do A. Que é assim, ah, às vezes eu vou utilizar o MapStruct, mas vai ter um negócio de performance. Mas o código vai ser mais legível. Outra coisa que você pode fazer também é colocar tudo aquilo que você faria caso tivesse mais tempo. Então, você fez o teste estado da arte, que é você fazer as funcionalidades que estão sendo pedidas, e você depois falar, ó, eu poderia fazer isso, 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 isso e isso. Significa que você está falando para a pessoa que você fez o que tinha que fazer com o tempo que tinha que ser feito, você levou em consideração outras coisas, mas ela não fez porque você não teve tempo. Então, é o poder de análise que muitas empresas estão procurando. Então, você tem aqui as transações, interessante, colocou as transações diretamente no arquivo para cada uma das contas. Application Properties. Hum, não tem absolutamente nada aqui. Parte de autenticação. Mesma coisa, não sei porque a parte de todo mundo está utilizando a Field Injection. Temos um If Else aqui, se a conta é presente, acho que poderia ser simplificado com o Optional, mas tudo bem. Tem um Optional Or Else Pro, que já retornaria a conta e não seria exceção, mas sem problemas nenhum, isso não leva em consideração nada. Transaction Inputter. Então, tipo assim, esse cara aqui, ele não utilizou o MapStruct como vocês estão vendo aqui, tá? Para mapear. Mas ele mandou o código com o MapStruct. Então, assim, se você tem código que não está sendo utilizado, remove, porque o recrutador, ele acaba ficando confuso, ele depois quer saber onde você usou, mas na verdade, esse cara não está sendo utilizado em lugar nenhum. Então, na verdade, eu fiz um teste aqui, porque é o seguinte, eu peguei e comentei, porque quando eu estava fazendo os testes, só pegar e tentar rodar essa aplicação do jeito que está. Então, tipo assim, não funciona. Então, ou seja, será que é só na máquina da pessoa? Será que é só na minha? Então, você removendo essa classe que não está sendo utilizada em lugar nenhum e tentar executar a aplicação novamente, a aplicação vai subir. Então, você tem que tomar muito cuidado. Às vezes, uma pequena alteraçãozinha que você faz antes de enviar o teste, você quebra a sua aplicação inteira e você envia sem saber que a sua aplicação não está compilando. Então, tem empresa que é camarada e manda uma resposta aí. Você pode alterar aqui porque não está funcionando. Mas tem outras que se tiver bastante gente aplicando, cara, já era. Muito bom. Gostei da parte de transações. Era isso que eu estava esperando. Criou as transações. Então, você pode ver que essa pessoa já pensou um pouquinho mais à frente. Então, criou transações, enumerações, desculpa, para transação, para moeda e para o indicador de crédito adepto. Muito bom. Eu achei fantástico isso daqui. Foi uma diferença que nenhum outro fez essa parte de, de enumeração. Então, uma classezinha aqui. Poderia ter usado o Lombobock, mas, cada um gosta do Lombobock. Tem pessoas que não gostam. Não faz diferença nenhuma para mim, quando você está mandando o seu teste. Teve um pequeno errinho aqui. Então, deveria ser amount. Colocou a coluna among. Lá na frente, você poderia dar um pouquinho de dor de cabeça. É a mesma coisa do Password, Simulador Endpoint. Aqui que eu achei que esse código poderia ficar um pouquinho mais simples, porque se você utilizar o Authentication Principle diretamente aqui, você consegue pegar os atributos. E você não precisa ficar fazendo validação assim com o username, o if. Então, você já, já poderia ter uns jeitos melhores de fazer isso aqui. Não está errado, mas tem bastante if num código que poderia ser simplificado. Então, if, 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 um, dois, três, quatro, não tem if para cá num código só. Mas, atingiu o objetivo, Transactions, Account ID, Simulator. O fato de ter o Simulator aqui não importa, não fez diferença, porque ele falou lá no idmi que teria que ser Transactions e o Simulator. Então, fez os DTOs aqui, interessante, utilizou Data Transfer Object, não conseguiu utilizar o MapStruct, então ele teve que fazer manualmente mesmo o processo de conversão. Mas ele sabe que existe o Lombok. Novamente, código comentado, que poderia ser removido, só deixa o código sujo. E a parte aqui, que ele está fazendo o carregamento no banco de dados. Como você pode ver aqui, eu teria que olhar a conta, Account ID, e procurar aqui, por exemplo, Username, para descobrir como faz para logar. Então, foi assim que eu descobri como é que faria. Então, assim, bom, utilizou, teve teste, já pesa bastante naquele caso, naquele caso de, poxa, será que deveria dar uma chance ou não? Então, depende muito. Geralmente, eu converso com outras pessoas da equipe, para ver se, se eu não estou sendo muito duro. Porque, geralmente, eu sou meio duro, porque para trabalhar na minha equipe, tem que ser, tem que ser uma pessoa, já proativa, uma pessoa que sempre pensa em fazer o melhor. Se você faz as coisas por fazer, na minha equipe, está fora. E, Bank Transactions Mapping, eu acho que esse aqui é o último. Velho, esse aqui é foda, bicho, eu vou até falar, esse aqui é o cara que eu estou mentorando, mano. O cara me manda aqui, velho, eu dei 48 horas, certeza que esse filho da mãe tomou 12 Ritalin, e 5 Red Bull, para resolver esse exercício. Mano, olha o tamanho do projeto do cara, velho. É um negócio gigantesco, mano. Ele usou JWT, ele criptografou, ele separou em microserviços, ele colocou essa porra dentro do Docker. Cara, essa porra é sensacional, bicho, mas a culpa é minha. Não tem o que falar, não, porque o Harrison, na verdade, Harrison, falando o nome do cara errado, ele faz um ano, ele, eu falei para ele, que ele sempre tem que ir além do que as pessoas pedem, né? Só que eu esqueci de botar um frame, o cara foi além de mais, cara. Então assim, gente, quando vocês estão fazendo um teste, beleza, eu vi aqui que o cara fez um monte de coisa, assim, que se você pega uma pessoa que não é tão experiente em Spring, cara, a pessoa vai ficar perdidona, não vai entender absolutamente nada do que você fez. Então, eu vou até conversar com ele depois, porque eu preciso falar, pô, mano, vai na manhã que tem um limite do quanto você tem que fazer, tem hora, né? Então assim, quando vocês tiverem um teste, gente, quando vocês veem um teste do jeito que vocês viram aqui, o teste, ele não diz quase nada, então assim, você meio que está livre, e isso leva em consideração a sua capacidade de poder de decisão, o que você deve colocar e o que você deve tirar, tá? Não é só porque você tem a liberdade de fazer muita coisa que você deve fazer. Vem aquela parte do que, ah, poderia ter feito isso, 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 que você coloca no readme, mas você não faz no código. Por quê? Porque senão perde o propósito. O propósito aqui era só avaliar se você tem o conhecimento necessário para você fazer um endpoint, autenticar e fazer um mapeamento. Quando você vai muito além, tipo assim, significa que você está, o que nós chamamos de overengineering, o que é ruim no final das contas. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que fazer aquilo que pede, fazer bem feito e deixar bem claro as decisões que você tomaria, caso você tivesse mais tempo ou depois que conversasse com a equipe. Então, tipo assim, esse do Harrison aqui, ele é, é bom, mas é um tiro no pé. Dependendo da pessoa que está analisando, eu, por exemplo, quando eu peguei assim, eu falei, caralho, tipo assim, leva muito tempo para você analisar esse código todo, né? Assim, para rodar é fantástico. O cara fez aqui uma parada, o readme dele, tipo assim, um readme que parece um livro. Então você abre esse negócio no GitHub aqui, está bem explicadinho, colocou onde a autenticação está sendo feita, poderia ter colocado aqui, eu acho que se não me engano, nesse aqui você não tem a página de login do Spring, e você roda tudo com Docker Compose Up. Beleza, rodou com Docker Compose Up, a aplicação está lá, tem a imagem, está funcionando, mas aí faltou, como é que eu rodaria localmente, e naquele mesmo problema do posto, Guiz Mano. Tem gente que não consegue instalar Docker na máquina, porque é bloqueado pela empresa. Então se eu não tivesse Docker aqui rodando, eu não conseguiria testar o projeto dele, justamente porque não tem, por exemplo, nenhuma informação aqui do que eu tenho que fazer para executar esse cara localmente, quando você tem um negócio, você tem três módulos dentro de um projeto, de um teste que era para ser feito com 48 horas, velho, você tomou Ritalina, mano, fala aí. Bom, então, levando em consideração, rodei esse teste, estava funcionando bonitinho, então beleza, ele começou aqui com o Readme, o Readme fantástico, bem detalhado, o Docker Compose que você vê aqui, você está rodando o banco com o SQL, e a imagem que ele criou aqui. Então tudo que ele está na parte de mentoria, ele estava fazendo lá no projeto dele que eu estou mentorando, e ele usou praticamente o mesmo estilo. Aí vem o Readme, uma coisa muito, muito legal, e eu já vi gente se destacar em uma entrevista de emprego lá para a minha empresa, porque eles colocaram isso aqui, cara, só para eles terem colocado esse badge, quando a pessoa abriu esse Readme, viu os badge de build passando, a qualidade de código, o coverage, cara, foi fantástico, tipo assim, a gente olhou aquele teste com outros olhos, o cara acabou sendo contratado, ele estava assim, ninguém fez, todo mundo colocou o código no GitHub, mas ninguém se importou em colocar esse buildzinho aqui. Então, isso aqui foi um toque sensacional, que eu acho que fez toda, faria toda a diferença no projeto, mas teria que levar em consideração o resto, vamos falar do resto aqui, mano. Porque é o seguinte, quando você faz um código desse, velho, você tem que estar muito preparado, mano. E eu vou, foda-se de sacanagem, esse vídeo ainda não foi para o ar, eu vou gravar um vídeo, a segunda parte, que é uma entrevista técnica, eu vou usar o Harrison para isso, e mano, eu vou cair matando, eu vou cair matando, eu vou perguntar tudo, eu vou perguntar, por que ele não utilizou o local date time, por que ele está utilizando o JWK, por que ele está utilizando o sign JWT, velho, o que você coloca no seu código, você tem que saber responder. E eu vou mostrar para ele que, eu espero que ele esteja preparado. Harrison, desculpa aí, cara, mas vamos ver como é que vai sair na entrevista técnica. Sempre tem, você fez o seu código, mas tem que defender o seu código, geralmente em uma outra entrevista. Então, por que ele utilizou o sneak trolls aqui, o que o sneak trolls faz, isso aqui é péssimo para você mandar para um código. A parte de token converter aqui, então, explicar o que esse token converter está fazendo, como é que ele funciona, a parte de filtro, onde o filtro é utilizado, o que esse one spare request filter está fazendo, a parte de security config, por que ele está utilizando isso aqui, não é mais preciso, por que ele desabilitou o CSRF, quando ele deveria habilitar, explicar cores, cara, está fantástico, tem muita coisa, mas você tem que saber explicar o que você fez, olha a quantidade de código, meu Deus do céu, é muita coisa. Estou feliz que esse cara mandou para mim, isso não mandou para ninguém. Então, assim, a minha sensação, é tipo, eu não consegui chegar em uma decisão, eu teria que perguntar para outra pessoa da equipe, assim, ele atingiu o objetivo, ele fez o que tinha que ser feito, ele demonstrou o uso de várias tecnologias, e, tipo assim, talvez desse uma chance, só por causa disso, porque, ah, tem a parte dos testes, esse é o problema, quanto mais módulo você faz, mais teste você tem que ter, então, você vai aqui no token, por exemplo, o token não tem nenhum tipo de teste, aí já fica complicado, mas, quando você vem aqui na parte de spring, aí já tem teste para caramba, então, ali não, não foi uma coisa simples, então, ele fez a parte de controller, aplicação, eu estou falando, esse que maluco tomou italiana, você não vai ser aqui em 48 horas, e tomar um, um bagulho especial, vamos rodar aqui com o coverage, eu nem sei se vai rodar, porque você precisa do, do core, provavelmente, é, rodou tudo, interessante, 100%, 100%, 100%, 60% das linhas, está faltando bastante coisa, parte do filtro, tem classes que é chata, tem classes que é foda de você, criar teste unitário, muitas vezes, não vai, você tem que ter um teste de integração, porque o teste de integração, já vai cobrir aquela parte também, é, sneak trolls, isso aqui é, pode te dar problema no futuro, cara, tem que falar para ele não colocar em, em prova, bom, bom, essa é a ideia, assim, está ótimo, se ele conseguir explicar na próxima lá, tudo que ele fez, e por que que ele fez os negócios de decisão, é isso que eu estou procurando, então, assim, agora eu tenho que conversar com ele, bom, gente, eu deu quase 40 minutos, essa é a forma que eu geralmente analiso os testes que caem na minha mão, então, como você pode ver, eu estou falando aqui exatamente do jeito que eu penso, e, provavelmente, muitos de vocês estão pensando, porra, sacanagem, ah, você tem que levar em consideração que o cara teve problema familiar, não sei o que, gente, não é assim, você tem que entender que quando você manda um teste, às vezes, eu nem sei quem é a pessoa que mandou o teste, tá, então, você tem um recrutador, o recrutador vai mandar o teste, o teste vai, técnico vai para o desenvolvedor, o desenvolvedor não quer saber a sua vida, o desenvolvedor vai olhar o que está na frente do código dele, se você fez um código, que é um código limpo, um código que é bem explicativo, um código que roda sem precisar instalar nada, você já está saindo bem na frente, porque você vai ter uma chance, que é o que você quer, de ser convidado para bater um papo, e nessa entrevista técnica, você vai mostrar que você é uma pessoa que é capacitada, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que está sempre buscando dar o melhor, uma pessoa que está lá para agregar valores, e não só para sugar, então, você precisa chegar nesse ponto, e você só chega nesse ponto, se a primeira parte, que é a entrevista técnica, seu código, ele for decente, tá, então, eu vejo muita gente falando que, que fica chateado, porque não recebe feedback, então, cara, como é que você se sentiria se eu falasse tudo isso para você, do seu teste, então, assim, todo mundo que fez aqui os testes, o código, tá bom, todos eles, todas as pessoas são desenvolvedores, todas as pessoas trabalham, então, assim, pode ter sido, por causa que só tinha 48 horas, pode ter sido que é só um simulado, pode, eu não sei, e, do ponto de vista de que eu estou querendo contratar, não tem como levar em consideração, se essa pessoa é boa ou não, então, eu conheço essas pessoas, muitas delas estão lá no virado de iná, eu sei que são desenvolvedores bons, eu sei que são pessoas capacitadas, mas, assim, tipo, o teste não representou, e, tipo, assim, é engraçado, porque, acontece, gente, às vezes o teste não bate, mano, às vezes, quantas vezes eu não fui reprovado, aquele Racker Hank, Codility, ou até mesmo fazer um teste desse, às vezes eu sou reprovado, mas, assim, porra, gravei uma caralhada de vídeo de Spring, aí eu sou reprovado, significa que a empresa é uma merda, não, às vezes não bateu, então, tipo, vocês não tem que se preocupar com isso, vocês tem que sempre estar levando em consideração que, às vezes, não bate, às vezes não é para ser, então, não fica pedindo, assim, feedback, o que as pessoas acham do código, porque não é só você, geralmente, processo seletivo, cara, principalmente para júnior, você colocar um testezinho desse fácil, você fala, ah, eu preciso de um teste, eu preciso de um desenvolvedor júnior que saiba Spring, imagina quantos currículos eu não ia receber, e precisa fazer uma filtragem, porque senão, o resto da minha vida vai ser analisando o currículo do desenvolvedor júnior Spring, então, o que vocês precisam levar em consideração, já falei isso daí umas 300 mil vezes, é, se põe no lugar da pessoa que está analisando, tipo, depois que você parar tudo, simplesmente, fere seu código, vai tomar uma cerveja, volta, olha, e tenta, tipo, ver com os olhos das pessoas que estão analisando, aí você vai começar a ver, pô, peraí, como é que eu faço isso aqui, não está bem explicado, ah, se eu renomear aqui esse método, vai ficar um pouquinho melhor de se entender, e assim por diante, bom, é isso aí galera, essas são as minhas dicas, essa é uma coisa particular minha de novo, não é que todo mundo faz isso, mas se um dia cair em uma vaga de emprego aí do devidor, já sabe como vocês devem fazer o teste de vocês, né, então galera, muito obrigado por vocês terem assistido, pouca gente já deve ter assistido esses 42 minutos, mas agora, eu vou marcar minha reunião com o Harrison, e eu quero fazer umas perguntinhas pra ele, bom galera, até mais, vejo vocês por aí.